Estamos de volta aqui com o nosso evento, FF Tech Cities. A gente já teve aqui a apresentação do Diego Faria falando sobre cidades inteligentes e também do Vitor Ali falando sobre a tecnologia e serviço de problemas de infraestrutura. E agora eu queria chamar o nosso próximo palestrante, o Pedro Soete, ele que é Technical Sales Manager da Autodesk Brasil e vai falar um pouquinho para a gente sobre gel BIM aplicado às cidades inteligentes. Tudo bom, Pedro? Boa tarde a todos. Vocês me escutam? Tudo certo. Ótimo, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, como a Natália tinha comentado, não sabia, Natália, que você tinha visto a sua primeira apresentação na área de BIM foi comigo. Espero que tenha sido positiva. Bom, pelo menos você está trabalhando com isso, não te afugentei. Mas muito bom saber, não sabia. Vamos lá para a apresentação. Eu queria mostrar um pouquinho, só falar um pouquinho sobre o background aqui, mas eu queria pontuar duas coisas. Tanto o site aqui, o mundoaic.autodesk.com, que vocês podem acessar com algumas informações, algumas coisas que a gente vai passando aqui. E o meu e-mail, pedro.soete.autodesk.com. Bom, eu sou hoje gerente do time técnico de especialistas técnicos aqui da Autodesk do Brasil, mas eu sou engenheiro civil e trabalhei muito tempo e tenho trabalhado ainda com infraestrutura, trabalhando com clientes como DENIT, DR, prefeituras, como a de São Paulo também, e no planejamento urbano, tenho pós-graduação nessa área também. Então, tenho trabalhado e enfrentado uma série de desafios no mundo da infraestrutura e do planejamento urbano de cidades e diversas outras áreas há muito tempo, desde 1996, trabalhando com isso. Bom, uma das coisas que eu queria mostrar aqui para vocês é começar a falar um pouquinho, é que o gel, o GIS, e quando a gente fala em gel, o BIM é a geolocalização do BIM, ele tem um componente mais antigo. Aqui, vocês estão vendo, acho que a minha tela está pulando um pouquinho aqui, mas alguns mapas. Desde antigamente, a gente sempre se tentou localizar, a gente sempre se tentou nos colocar em um ambiente que possa ter a possibilidade de um planejamento, de uma criação, de um entendimento inteligente daquele espaço. Então, como o próprio Diego e o Vitor aqui comentaram, Smart Cities, ou em cidades inteligentes, eu divido em duas partes muito claras para mim. A primeira é o funcionamento inteligente da cidade, isso é o jeito que a cidade é administrada, como ela recebe essas informações. O Vitor mostrou muitas coisas legais, o Diego também, só de outras cidades, como a captura dessas informações são feitas, e tudo isso tem um endereço, o seu endereço, a sua coordenada dentro da própria cidade. Isso, para mim, é um lado da cidade. O outro lado é o planejamento da cidade, é o entendimento de como aquela cidade irá crescer e a forma como aquela cidade irá crescer em benefício da própria população, já que a cidade existe, porque nós estamos nela e nós precisamos dessa cidade para fazer todas as interações humanas. E, dentro desse primeiro ponto, eles se interagem, a geração dessas informações se interagem com o planejamento inteligente da cidade e o planejamento inteligente da cidade criando os meios desse planejamento. Isso é uma nova avenida, um novo espaço urbano, uma nova rede de drenagem, um piscinão, como foi comentado, a utilização desses espaços de forma inteligente e que se interajam, depois também a sua própria manutenção, o recolhimento das informações do seu funcionamento, se aquela avenida está funcionando da forma correta, se aquela árvore que eu plantei não está interferindo na iluminação. Então, todos esses outros elementos que também fazem parte da gestão inteligente da cidade e o planejamento inteligente dessa cidade. Então, eu vou focar um pouquinho aqui nessa apresentação numa visão mais macro do entendimento, do planejamento das cidades e como que eu obtenho informações muito antecipadamente do que eu tinha no processo tradicional, mesmo em GIS, e que o BIM potencializa de uma forma muito grande. Então, hoje as cidades têm uma demanda muito grande por recursos, construídos. Então, a gente tem alguns números aqui retirados, mais de 200 mil pessoas se mudam para cidades todos os dias, mais de 13 mil construções a cada dia são finalizadas, um gap de investimento em infraestrutura gigantesco, isso no mundo inteiro, e a gente não está longe disso. Os ciclos econômicos mudam a todo momento. A gente está passando por um aí também que impacta muito as cidades, a própria pandemia, a situação do... Isso tem impactado todo o pensamento de um planejamento, de uma construção e até a operação de uma cidade. A gente vê aí até a flutuação do tempo, do rodízio de veículos dentro de São Paulo, hora na madrugada, agora voltando. Isso tudo tem uma razão, isso tem um porquê de estar acontecendo. E a complexidade dos projetos, elas não aumentam não só pela forma, apesar da que a imagem ilustra uma forma complexa, isso daqui é um museu, por incrível que pareça, mas também na sua complexidade de assertividade. Isso é, eu vou criar um viaduto, eu vou a uma nova avenida, ou eu vou reformar um espaço público, eu vou garantir mais acessos a outros elementos, como que eu conecto a cidade. Tudo isso se torna cada vez mais complexo, devido também às exigências e aos novos momentos que a população e as pessoas vivem no dia a dia. Até o Vitor mesmo comentou a questão do Waze e do Google Maps, que mudam o comportamento das pessoas e de como que eles usam a cidade com seus veículos. E a partir desse momento vem toda a carga em cima da própria cidade, que os gestores devem rapidamente repensar toda a forma que estavam atuando e isso muda a complexidade dessa atuação e a resposta tem que ser muito mais rápida. E qual é a ideia que a gente tem aqui com o Gelbin? É trazer todas as informações possíveis para o centro, para que eu consiga planejar, que eu consiga projetar, criar, isso é ir a campo e construir, e depois operar. E o Vitor mostrou muito bem isso na apresentação dele, sobre a quantidade da aquisição de informações. E essas informações são essenciais, são os dados, são essenciais para a parte de planejamento, o projeto, a construção também, e depois a própria operação. E esse planejamento, esse projeto, ele tem que estar sempre interagindo com esses entes, com esses dados, com essas informações, que já foram coletadas e estão sendo geradas novamente. E essa gestão se passa por esses dois mundos, o BIM e o GIS. O GIS, ele tem todos esses dados em uma plataforma intercabriável. O GIS é, de certa maneira, um entendimento muito parecido com o BIM. Ele tem um banco de dados associados a alguns objetos. O BIM também, ele trabalha com objetos paramétricos no seu momento de projeto, enquanto que no GIS você trabalha com esse banco de dados associado com esses objetos e espaços para não só a análise, mas também a sua manutenção, o seu regulamento, fazer planejamentos e uma série de outras coisas. E um alimenta o outro, né? A partir do momento que eu preciso fazer um projeto. E quando a gente fala em BIM, e às vezes a gente tem muita imagem do Revit, onde eu começo a fazer ali o meu projeto de uma casa, um edifício, eu começo a projetar ali do nada. Eu sempre falo, a gente projeta, a gente pode projetar um edifício no Ether ali do Revit, mas eu não vou conseguir fazer a mesma coisa. Também, o próprio edifício, ele tem um endereço, ele tem uma localização, que ele vai ter uma influência no tráfego, que ele vai ter uma influência na drenagem, na iluminação, na quantidade de pessoas que vão acessar aquele edifício, na sua terraplanagem, uma série de coisas. Quando eu falo em infraestrutura urbana ou espaços urbanos que ampliam ainda mais esse estado, eu começo ainda mais a influenciar essa interação. E eu não consigo fazer isso sem as informações, sem as minhas condições de contorno muito bem levantadas. Então, eu posso atingir um nível onde eu tenho uma virtualização total da cidade a partir desses dados que são levantados. Aqui é São Francisco. E com essas informações, começar a criar projetos, criar interações, entendimentos diversos dentro da própria cidade, para que eu possa testar. Eu vou mostrar alguns exemplos onde a gente testa essas informações, esses novos dados, para gerar possibilidades dentro da própria cidade. Então, a união entre esses dois mundos possibilita esse tipo de coisa. Eu criar, trazer as informações para dentro do ambiente virtual e, a partir dali, fazer as interações de projeto, as interações de análise no mundo virtual, testando-as e deixando elas prontas para irem para o mundo físico. Então, isso possibilita muito essa interação devido a esses dois momentos dos dois elementos. Um primeiro exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês, até dessa interação, é a aquisição dessas informações. Então, por exemplo, a Vitória, eu vou aqui adquirir essas informações a partir de uma série de dados que já estão presentes no mundo de forma gratuita. Por exemplo, a NASA fez um levantamento com uma das viagens do ônibus espacial, levantou todas as características de elevação do planeta e ela disponibiliza isso. Então, eu posso usar essas informações em primeira análise. Existem alguns bancos de dados GIS comunitários, como se fosse uma Wikipedia do GIS, onde eles levam isso para a comunidade de uma forma geral. E a própria aqui em São Paulo, o Geo Sampa, disponibiliza todas as informações que podem ser inseridas dentro desses elementos. A gente tem um trabalho junto com o Museu do Ipiranga, o Diego comentou de uma forma muito boa também sobre o Autodesk University, onde a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso, como que é o trabalho que a gente tem feito lá junto com essas informações de uma forma geral. Mas as informações que são captadas, que são inseridas, elas podem interagir dentro dessas ferramentas, porque o GIS, eu sempre falo, ele é como se fosse o 2D e meio. Ele tem informação 2D e ele tem geralmente alguma informação dentro do seu banco de dados, que é o 3D. só que ele não visualiza em 3D, eu não consigo interagir em 3D. Em alguns casos, ele até consegue visualizar, mas eu não consigo interagir como eu estou fazendo aqui, onde toda aquela base GIS que estava em 2D, ela foi remodelada em 3D, e depois eu começo a interagir com os elementos. Os elementos de uma estrada, eu crio um novo viaduto, eu testo esse viaduto, eu analiso como ele funciona, como eu vou mostrar mais para frente para vocês, a gestão inteligente dessas informações e a criação desses elementos. Um exemplo aqui, até para contextualizar, a nova entrada de Santos, que já está construída, e até bem interessante aqui, como que tudo isso que a gente está comentando aqui se alinha muito com as iniciativas da ONU de sustentabilidade, aqui mostrando, por exemplo, nesse projeto específico, três delas, onde uma dessas iniciativas é as cidades e comunidades sustentáveis. Eu só consigo uma cidade, uma comunidade sustentável, com um planejamento da cidade inteligente. E um desses planejamentos inteligentes é substituir o que eu chamo de aquele projeto onde ele é feito com o Google Earth de fundo e algumas hachuras, alguns elementos que vão dar a entender que aquele projeto vai ser feito sem uma interação, sem um entendimento, sem saber exatamente aonde está, por exemplo, nesse caso, o pilar, o viaduto, ou se essa interação vai funcionar, ou se ela é a melhor interação do ponto de vista, por exemplo, de organização do tráfego, da movimentação de veículos e pessoas naquele local. Então, para isso, a gente pode transformar aquele elemento, aquele 2D, em cima de uma imagem, num ambiente tridimensional, onde todas as informações são captadas e jogadas num único local. Então, eu tenho árvores, eu tenho postes, eu tenho viadutos, eu tenho o meu quantitativo de terraplanagem, isso num momento muito anterior, até do próprio projeto básico ou executivo. O interessante é que, após essa criação, tanto do modelo existente, e depois do projetado, eu posso interagir com esse modelo, colocando, por exemplo, a quantidade de veículos, a sua origem e destino, e entender como aquilo vai funcionar. O interessante da ferramenta é que ele calcula, por exemplo, a quantidade de emissão de gás, ou quantidade de combustível, gasto, e também o tempo de espera em fila. E eu posso comparar essas duas soluções. Então, por exemplo, aqui eu tinha aquela solução, e aqui a solução proposta, uma das soluções propostas, aqui a gente mudou algumas coisas da solução, vendo que o mesmo origem e destino que lá causava um crash, aqui ele movimenta. O tal do clash detect dentro do BIM, ele pode ser aplicado também, o clash de carros, viadutos, pessoas, etc., dentro de uma cidade. O interessante é que, com isso, a gente levantando algumas informações, a gente chegou a alguns dados bem interessantes. Então, por exemplo, na diminuição total aqui de emissão de gás carbônico e também no consumo de combustível, além da diminuição do tamanho de fila, de seis quilômetros para quase um quilômetro. Isso é uma redução de 85% no total. Mas o principal é a emissão de gases e uma série de outras coisas. Você comparando essas múltiplas opções, o que a gente chama de custo-benefício, implica em uma série de alterações para a própria cidade. Um outro exemplo muito interessante, a gente pode falar isso de cidades grandes, Santos, São Paulo, etc., mas cidades pequenas também, elas são beneficiadas com esse tipo de projeto. que foi um trabalho que a gente fez junto com a cidade de Cunha, no Espírito Santo, que sofreu enchentes muito fortes, como toda cidade no Brasil. E esse trabalho lá, e também em todas as cidades, ele precisa ser constantemente revisto e analisado, como o próprio Vitor mostrou, com uma série de ações. Então, pode ser um piscinão, pode ser o levantamento de informações da rede de drenagem existente, pode ser a criação de controle de vazão amontante, uma série de elementos, a criação de espaços verdes dentro das edificações, a coleta de água de chuva para reaproveitamento. As medidas estruturantes para resolver esses problemas são gigantescas. e a primeira coisa é, que é uma pergunta que a gente faz, é aonde é e como é? Então, o GIS e o BIM, ele traz essas duas respostas de uma vez só. O aonde é e como que funciona. Então, por exemplo, aqui na mesma ferramenta onde eu criei aqueles elementos, eu consigo simular a chuva dentro de uma análise preliminar e como que aquilo afeta aquela região. Eu consigo trazer, junta dessas informações, uma série de dados. Então, no caso aqui, por exemplo, dados da planimetria. Então, estranho um pouquinho aqui, só a interação dos meus vídeos aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Ok. dos locais e dos elementos que são criados. Então, por exemplo, aqui todo o mapa 3D de toda a bacia de influência e conha fica aqui nesse ponto. Então, dá para ver que tem uma influência muito grande ao longo do próprio local. E a própria solução, ela calcula, ela tira a bacia no enxutório, no caso, no centro urbano da cidade de Conha, calcula as várias condições, isso daqui são as características morfométricas da bacia, e isso aponta para não só as maneiras existentes de como que eu vou tratar a solução daquela enchente, mas também o entendimento geral daquela informação. Eu consigo simular, criar toda a rede das informações, e isso, novamente, aqui tudo foi criado sem eu fazer nenhum tipo de levantamento no local, isso tudo a partir dos dados disponíveis de fontes públicas, seja fontes do próprio governo do Espírito Santo ou essas que eu comentei que o software mesmo ali traz. E aqui ele calcula para mim e simula toda essa rede, contendo os talvegas e o rio principal, no caso do rio Iconha, e calcula o total de volume a ser reservado, no caso, ali nesse gráfico superior, que seriam 7 milhões de metros cúbicos. E a gente conseguiu, a partir de uma série de simulações, propor o que a gente chamou de barragens nos talvegas amontantes, uma série dessas barragens, com o controle dessa vazão, diminuir o acúmulo e resolver o problema, principalmente no centro urbano da cidade de Iconha, não tendo, com isso, nessa simulação, não teria mais a influência e o problema. Então, ali em cima, a gente conseguiu diminuir e achatar praticamente, resolvendo o problema de cheias a partir dessas soluções. Só que mostrando rapidamente como que essa interação do GIS e do BIM rapidamente deu uma resposta que pode ser analisada a partir de outros elementos também. Aqui um outro exemplo, numa cidade, eu trouxe alguns outros exemplos, não, que São Paulo, tinha alguns aqui, aqui do Rio de Janeiro, acho que vocês já devem ter reconhecido, da mesma forma que São Paulo, Rio de Janeiro, o Diego mostrou, ele tem informações que são, compartilhadas e eu posso trazer. O Vitor comentou, da questão da criação de piscinões e aproveitamento da laje, etc., criar shoppings e está incrível a similaridade que, nesse caso, a gente propôs uma criação de um piscinão debaixo lá do Jockey Club que eles têm lá no Rio de Janeiro, que eles têm um problema muito grande, dessa influência da chuva que vem ali do Rio de Janeiro no mar. É complexo também, porque além deles têm alguns outros problemas como refluxo de maré, etc. Aqui mostrando que eu trouxe as informações da base de gel deles, com edificações, então, o software lê essas informações que estavam em 2D, até na própria visualização, e cria o 3D ali das edificações. Isso serve para tudo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem a localização das árvores, ele joga a árvore em 3D e mostra isso também. Então, aqui eu tirei as duas bacias e dentro da própria solução a gente conseguiu calcular o quantitativo, por exemplo, a vazão a partir de uma chuva típica com esse valor dessa vazão, aqui mostrando também a simulação da cheia, a mesma coisa, no caso extremo, que era o que acontece, comentado, então, assim, você consegue recriar os sistemas existentes e a partir desses sistemas calcular o tempo de reservamento e a quantidade específica, então, imaginando mais ou menos de forma muito para eliminar qual que seria a vazão necessária para cada uma das bacias e o quanto que eu, qual é o tamanho de reservação que eu precisaria dentro de um piscinão debaixo do Jockey Club, a solução ela me dá esses valores e dentro de uma outra solução também totalmente integrada é o mesmo sistema, então, a interoperabilidade dessas informações desse banco de dados são completas, aqui já, lá eu estava no InfraWorks, aqui eu estou dentro do Civil 3D, eu consigo ali traçar uma poligonal e ele calcular para mim, por exemplo, qual que seria o tanto de escavação em métodos naquela área toda para suportar, fazer a reservação de toda aquela chuva e fazer o controle de vazão, vazão, ela é uma medida de volume pelo tempo, então, se eu aumento o tempo, eu diminuo o volume e com isso ele cria esse relatório, cria todas essas informações. O interessante é que criando todos esses cálculos, esses elementos, um primeiro estudo para eu coletar todas as informações, demorou quatro horas e depois um segundo análise, um segundo estudo foi muito mais rápido, em dez minutos mudando algumas coisas ele já dá a resposta para mim, então, a rapidez não só de agregar informações de múltiplos cenários, de múltiplos locais, mas também a rapidez de análise que é os dois cenários, o GIS com a informação e o BIM com o projeto e a análise. Uma outra parte aqui também para o próprio projeto, então, eu posso criar aqui uma série de análises ao mesmo tempo, eu estou trazendo aqui, por exemplo, dados de outros locais, então, dados que eu possuo mesmo, então, eu tenho imagem aérea, eu tenho um arquivo que foi feito dentro do CAD com as edificações, com os eixos de rua e eu vou fazendo aquela transformação e dentro desse ambiente eu começo a fazer os estudos, as análises, então, eu posso fazer, por exemplo, uma ligação simples de um túnel ou eu posso fazer essa mesma ligação, por exemplo, um viaduto e isso de uma forma muito rápida e já antevendo, por exemplo, os custos, os custos de escavação, os custos de terraplanagem, os custos de pavimento e também, como eu havia dito, fazer as próprias simulações de tráfego, de trânsito, não só de veículos, mas também de pessoas e de outros elementos, então, de uma forma muito rápida, eu consigo interagir com essas informações, GIS, que estavam armazenadas, que são os dados e eu crio e transformo e começo a criar possibilidades para dentro do meu projeto. Então, essa integração, o gel BIM, quando a gente aumenta, ele é exatamente isso, eu consegui de uma forma rápida, estruturada, com informações relevantes e fidedignas para trazê-las para o meu ambiente de projeto e análise e simulação. Um último vídeo aqui, também mostrando como que todos esses elementos, eles podem interagir de forma, também, a nuvem, o próprio coleta de informações, uma coisa que o Victor estava comentando sobre a coleta dessas informações podem ser interagidas, não só nos seus elementos de infraestrutura, mas também as edificações, os parques e todos esses elementos estarem de forma ambientalizada, isso é, localizadas no mundo, mas também todas as suas informações de construção, manutenção, etc., estarem dentro do mesmo ambiente. Eu vou ampliar as possibilidades do GIS, onde eu tinha informações baseadas em objetos para dados gerais de construção, análise, etc., então eu tenho lá a visão da cidade, mas quando eu dou aquele zoom, eu aproximo, eu começo a trazer informações mais detalhadas, e quando eu vou ampliando isso, vou tendo mais e mais informações, e isso pode gerar uma série de possibilidades quando a gente fala sobre a gestão do próprio município e também das informações e dos seus assets, que estão distribuídos ao longo de toda a cidade, e isso aqui não foi aberto nenhum software, não foi aberto Revit, não foi aberto Cipio 3D, nem InfraWorks, isso tudo na nuvem a partir de um browser. Bom, então, para sumarizar um pouquinho o que a gente viu aqui, teria, assim, como eu acho que todos aqui teriam horas e horas de explanação sobre qualquer um dos assuntos que a gente mostrou, o Giz e o BIM, ele consegue entregar projetos cada vez mais complexos em menos tempo, alguns rápidos exemplos que eu mostrei aqui, comunica com eficiência a ideia do projeto ao desenvolvido, deu para entender muito bem o que a gente estava propondo nas múltiplas opções de análise e reduzir o risco, isso é essencial para um planejamento inteligente, para a construção inteligente de uma cidade, reduzir os riscos e aumentar as possibilidades daquilo ser efetivamente operacional e ser simulado dentro do computador, dentro do software, dentro de uma coisa e depois ser de forma real construído e funcionar, no final do dia o que a gente quer é que a cidade funcione e funcione bem, então, essa junção ela é essencial e é o que a gente tem hoje e talvez o top of mind para planejamento e projeto de cidades. Então, era isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês, muito obrigado, dúvidas, perguntas, acho que a Natália está aí coletando, não sei se teve alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, mas também se tiverem depois, quiserem saber um pouquinho mais, mandem um e-mail para mim ou para a equipe da FF Solutions que tem pessoas super gravaritadas também para responder e resolver todos os problemas. Perfeito, Pedro, muito obrigada pela sua apresentação, a Edna colocou aqui, parabenizando, excelente apresentação, obrigada pela sua participação também, então estendo em nome da FF agradeço por você estar aqui com a gente nessa tarde, falando um pouquinho de gel BIM, a gente, o pessoal não mandou perguntas agora, mas eu ainda vou continuar aqui de olho no chat, o pessoal que quiser falar aqui com a gente, ah, acabou de aparecer uma, só porque eu falei, então volta a fita, temos uma pergunta aqui da Mônica, que ela está perguntando se é possível obter a batimetria através do gel processamento para análise de rios? Sim, assim, vamos lá, a batimetria, ela pode ser incorporada dentro da, tanto das superfícies, dos layers, do que a gente como é, das camadas, igual as camadas, que a gente chama de superfície do terreno existente, que é aquela última, aquela que a NASA levantou, mas embaixo ali, igual o Victor mostrou, tem os múltiplos utilities, utilidades, dentro da cidade, também existem camadas de terra, rocha, etc. E também, eu posso cadastrar cada uma dessas camadas, e a batimetria é uma delas, sim, eu posso, mas, não, alguns locais já tem, principalmente, dos principais rios levantado, uma batimetria muda muito, ela é muito perene, esse dado, ele se altera muito, então, geralmente, em oceanos, tem essa informação, mas sim, pode ser incorporada, mas não tem, hoje, uma base, assim, eu desconheço, por exemplo, uma base que traga todas as informações, diretamente, mas, em alguns locais, acho que, na Inglaterra, por exemplo, já tem essas informações. Certo, tem mais uma pergunta, também, na Gili Abraão, está dizendo, considerando que a maioria dos dados e cadastros em GIS estão em 2D, e os novos sendo gerados em 3D, como eles podem conviver numa mesma plataforma? É, isso que eu comentei, os dados, apesar de estarem em 2D, ele tem informação do 3D, então, aquele polígono do edifício, geralmente, ele tem, o banco de dados, ali, um item, falando da altura dele, então, quando eu trago para o mundo 3D, eu associo o polígono à altura e ele projeta aquilo em 3D, é a mesma coisa de um tubo, ele tem a sua geratriz inferior e superior, a montante e a jusante, com informações de elevação dentro daquele objeto line, do 2D, mas quando eu vou em 3D, ele tem também o diâmetro e tudo isso, isso se transforma em 3D, no caso, do contrário, é a mesma coisa, eu simplifico essa informação porque a mesma ideia, mesmo ele estando em 3D, aquilo é uma visualização de um dado, de um banco de dados, de uma informação que está estruturada de forma de banco de dados, então, ele tem a coordenada dos seus cantos, no caso de uma edificação, e tem também a coordenada Z, no caso do 3D, quando eu vou para o ambiente 2D, eu tiro uma dessas elementos e visualizo só o que eu desejo, é a mesma coisa, eu vi algumas perguntas sobre IFC, o IFC é um esquema estruturado, na verdade, ele é como se eu desmontasse o Lego, mas eu guardasse todas as instruções, e quando eu fosse para um outro software, ele lesse aquelas instruções e montasse de novo aquele Lego para mim, o IFC é de uma forma bem simples de explicar, é mais ou menos isso, e isso serve para outros meios de comunicação entre softwares, como o CityGML, como foi citado, o Shapefile, e todos os outros que são utilizados nesse sentido. Eu ia emendar com as perguntas do Alexandre Justi, mas você já resolveu elas aqui para a gente. Bom, Pedro, então, mais uma vez, queria agradecer pela sua participação, pela sua apresentação, agradecer ao pessoal que está interagindo aqui com a gente pelo chat, como disse para o Vitor, esperamos que os próximos a gente, na verdade, o quanto antes a gente consiga voltar para o presencial, e aí, com certeza, a gente consegue ter todo mundo junto, ver todo mundo ali para estar conversando com a gente. Mas, mais uma vez, muito obrigada, Pedro, pela sua participação aqui com a gente hoje. Que é isso, obrigado a vocês aí. Até mais. Muito bom. 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 Legenda por Sônia Ruberti